Atenção! Juntos professores, estudantes, pais, funcionários e movimentos sociais vão continuar o movimento por educação pública de qualidade no estado de São Paulo. Todos à Conferência Popular de Educação, dias 15, 16 e 17 de março, na Praça da República em São Paulo. Organize uma conferência na sua escola. Informações no site da APESP. Reorganização não. Queremos educação pública de qualidade. A APESP convoca todos os professores, a comunidade escolar e a sociedade em geral para participar da Conferência Popular de Educação. A escola pública é de todos. Além da conferência, o calendário de lutas para o mês de março tem a reunião do Conselho Estadual de Representantes, também marcada no dia 17, na Praça da República. E mais, entrega de manifesto com as deliberações da conferência, a partir das reivindicações dos professores, na Secretaria da Educação. No dia 23, audiência pública na Assembleia Legislativa, a pedido da APESP, para debater a atual situação do ensino público no estado de São Paulo e exigir medidas contra as ações que vêm prejudicando professores, estudantes, funcionários e toda a comunidade escolar. No dia 28, reunião com o secretário da Educação. E no dia 31, em Brasília, manifestação contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos dos trabalhadores. No mês de abril, no dia 8, Assembleia dos Professores. Uma educação pública de qualidade, acessível a todos os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras, exige o comprometimento e a participação de toda a sociedade. Na última reunião com o secretário da Educação, a APESP apresentou as diversas reivindicações dos professores, principalmente com relação a reajuste salarial e valorização do magistério. O secretário comprometeu-se a reunir-se com outros secretários e debater o assunto e trazer as respostas na reunião de hoje, dia 4 de março. Olha, nós discutimos, eu acho que um pouco da questão salarial, discutimos que não dá, a categoria não aguenta mais zero de reajuste, que pode sim ter a possibilidade de, por que não, em vez de ficar dando bônus, transformar em reajuste salarial de forma linear para todos. Então, e fora todas as demandas da forma de contratação do professor categoria O, pelo menos já tem uma minuta alterando o decreto no que diz respeito ao direito de receber as férias, bem como ao limite das faltas também. Nós também discutimos questões referentes ao concurso público, que haverá chamada de 21 mil professores, deve sair o calendário. A gente ponderou que não seja para este ano, por conta de não criar nenhum grande problema na rede, então acredito que, de maneira geral, abordamos aí toda a pauta dos professores. Com relação à reorganização, eles dizem que não tem nenhum processo de reorganização que está estancado, que, enfim, mas em todo caso, classes estão sendo fechadas. E a desculpa é a de que há uma baixa taxa de natalidade. Eu insisto que não é isto, o que há, na verdade, é uma expulsão de alunos, né, aqueles alunos que eram de escola de tempo integral, que o noturno foi fechado, mesmo escolas que não tinham noturno, mas que o aluno era trabalhador, era próximo da sua casa, ele foi tirado dali, com certeza ele enfrentou problemas. A reorganização silenciosa continua em curso no Estado de São Paulo. Levantamento parcial, iniciado no final de janeiro deste ano, indica o crescimento constante de fechamentos de salas. A APOSP voltou a acionar a Justiça, juntando a relação das classes sendo fechadas no Estado e pedindo providências para que o governo interrompa esse processo. A juíza da quinta vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o secretário da Educação se manifeste claramente sobre o propósito de implantar o projeto de reorganização escolar no Estado de São Paulo em 2017 ou nos anos subsequentes e, em caso positivo, informar se haverá alguma alteração e se há previsão de realização de audiências públicas e privadas para discutir com os interessados o conteúdo desta reorganização, permitindo a participação da comunidade no estabelecimento dos novos padrões educacionais do Estado. Em seu despacho, a juíza escreve que tais informações são imprescindíveis. É, vamos fazer aí comitês populares, que não é pouca coisa. Isso é tirar a comida de criança, da boca da criança. E é lamentável, porque é a classe, eu já disse, é o setor mais frágil, é aquela criança que vem para a escola, às vezes, para comer. E aí não tem comida. Então é lamentável e nós vamos fazer essa luta sim. A luta dos professores estaduais de São Paulo é contra a proposta de reajuste zero do governo. Isso nem pensar. É também contra a reorganização silenciosa do governo do Estado, em defesa dos direitos de professores e professoras doentes e do IAMSP, pela garantia dos direitos dos professores categoria O, pela instalação imediata da CPI da merenda escolar e pela não redução dos professores coordenadores nas escolas. Preparar um novo boicote ao Saresp, debater a base nacional comum curricular e lutar contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos dos trabalhadores. Em março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Como faz todo ano nesta data, a APESP publica seu boletim dedicado ao protagonismo feminino. Na edição deste ano, o boletim traz matérias que reforçam a importância de levar aos nossos jovens estudantes lições sobre respeito e igualdade entre gêneros. O objetivo é fazer com que, através do conhecimento, eles possam refletir sobre a crescente visibilidade feminina nas mais diferentes áreas. Refletir, compreender e aceitar naturalmente. Assim, todos os dias serão de celebração do ser humano, sem nenhum vestígio de discriminação. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Também quero deixar a minha fala aqui. Eu acho que é muito importante ter esse dia, não só como um dia da mulher, mas uma manifestação de forma que a mulher seja entendida, seja reconhecida com a importância que ela tem. Como mulher mesmo, mãe, professora. Mais que isso, também uma grande gestora. É isso que eu acho que as mulheres são. Mais que isso, também uma mulher que tem, a mulher que tem hoje uma ocupação para além até daquela que era destinada para ela ser mãe, dona de casa. Não, hoje a mulher ocupa altos cargos, no caso, presidentes de empresas, presidenta da república, enfim, vários cargos que dão à mulher o empoderamento que no passado não tinha. Está tranquilo? Não, não está. Isso ainda não está devidamente reconhecido. Por isso, então, é que a gente faz do dia 8 de março mais que uma marca do dia 8, uma luta, mais um dia de luta aí pela força da mulher e pela importância dela na sociedade. Atenção! Juntos, professores, estudantes, pais, funcionários e movimentos sociais vão continuar o movimento por educação pública de qualidade no Estado de São Paulo. Todos à Conferência Popular de Educação, dias 15, 16 e 17 de março, na Praça da República, em São Paulo. Organize uma conferência na sua escola. Informações no site da APESP. Reorganização? Não! Queremos educação pública de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto